Olá caros amigos da TV Impacto, Lorena Morena atendendo mais a um chamado de moradores aqui do bairro Aeroporto Velho. E a gente veio tratar sobre uma rua, 11 horas. Olha a situação dessa rua, você vai ver nas imagens, confira conosco agora. Gente, como vocês podem ver na imagem, essa é uma rua, acreditem, é uma rua, tá? Rua 11 horas, olha o estado, a situação em que ela se encontra. A chuva passa por aqui, levando a enxurrada para frente da casa das pessoas, ali para baixo, como vocês podem ver na imagem, né? E aqui também tem uma casa totalmente já abandonada, destruída pela erosão, né? Como vocês também podem ver, muito mato, muito mosquito. E os moradores aqui nos procuraram para fazer essa alerta ao poder público, por favor que venham verificar a situação em que eles se encontram. A água, como está no tempo de chuva, né? Muita chuva, então desce com muita força e vai acabando mais ainda com a rua, invadindo a frente da casa deles. Nós estamos aqui com a moradora Maria Iluana, que ela mora na 11 horas, né? E já vive há bastante tempo, já verificando toda a situação dessa rua e o que tem passado, né, Dona Maria? É verdade, a nossa rua, ela é uma rua muito bem vista, né? Ela é larga, mas ela é muito acidentada, né? Essa ladeira aqui, ela é muito prejudicial para as casas aqui do lado. Eu, como moradora, me sinto ofendida, né? Por ela ser desse jeito, tão próximo da prefeitura, podendo nossas autoridades, nosso prefeito, vereadores verificarem isso, né? Para nós, que é a melhoria das nossas ruas, né? Então eu estou aqui deixando o meu, o meu, minha indignação, né? Por isso, porque passou o verão todinho, os verões todinho passaram e agora no inverno eles vieram, sim, vieram atender o pedido do meu menino, que tem seis anos, né? Ele foi lá com ele e disseram assim, vocês não vão ajeitar a minha rua, então é uma criança. E viemos atender o pedido de uma criança, então o prefeito deveria olhar para essa situação, né? As crianças, eles querem ter a liberdade de andar direitinho na rua, mas as ruas bem organizadas, né? Porque tem o inverno que foi forte, eu acho que ele vai ser mais forte ainda, né? Mas eles poderiam olhar para a nossa situação, a casa da minha vizinha toda rachada, essa outra aqui do lado também, né? Então a gente queria a melhoria na nossa rua, né? Tão próximo da prefeitura, entre aqui a Anísio Chaves e a Frey Vicente, a gente gostaria que ele mandasse dar uma olhadinha para a gente. É até irônico, perto da prefeitura e eles não olham para o lado, não é isso? É verdade, tão próximo da prefeitura, né? Os moradores daqui ficam ansiosos quando eles vejam as máquinas chegando, acham que a melhoria vai chegar, mas aí eles vão, né? Sim, que eles são mandados também para vir fazer isso daí, aí a gente não sabe como é que vai ficar a nossa rua aqui. Aqui passa carro, passa moto, passava até ônibus nessa rua, né? O ônibus passava aqui, então a gente gostaria que isso melhorasse para nós. Dona Maria, quando foi a última vez que fizeram algum serviço nessa rua? A primeira vez que foi feito um serviço muito bem impactado aqui nessa rua foi na primeira gestão da prefeita Maria do Carmo, né? Ela fez esse serviço muito bem feito, eles passaram mais de 15 dias trabalhando nessa rua. E agora esses invernos, passou depois dela, a outra gestão dela, ela não mandou verificar, passou o outro prefeito, não mandou, esse outro mandou essas máquinas agora. E aí a gente está aqui, né? A merced disso, precisando da ajuda deles, né? Para eles melhorarem a nossa rua. Esse é o lamento, né? Que ela pode falar, já mora aqui há bastante tempo. É isso que acontece, então fica aí mais um socorro, né? De mais uma moradora aqui da rua. E a senhora também teme pela sua casa, né? Pelo jeito as outras casas vizinhas estão todas sendo destruídas por conta disso. É, a casa aqui da minha vizinha, ela já foi totalmente destruída, né? Devido a essa rua muito feia, muito acidentada. A casa da minha outra vizinha ali está toda rachada. Então a gente teme pela minha, né? Que fica mais aqui em cima um pouco. Então eu temo muito isso. E a defesa civil tem que vir dar uma olhadinha aqui sobre essas casas que estão aqui na beira desse barranco, né? Que é perigoso para nós que moramos aqui há mais de 30 anos, né? A moradora dessa casa aqui atrás já até nem pode mais morar nela? Ela não pode morar nela. Ela destruiu a casa todinha devido a essa situação, né? É uma gaúcha, ela é muito minha amiga, mas ela não pode morar aí por causa disso. Questão do lugar que é acidentado. Gente, olha só a situação da casa que a moradora disse, né? Que a pessoa que morava, a família que morava nesta casa teve que sair, né? Porque tinha risco de um desabamento. Olha só a situação dessa casa. Veja. Não tem como... Teve que sair, né? Da casa, tem que ir embora. Já pensou sair do que é seu? Vocês vizinhos, casas vizinhas aqui, vão esperar acontecer por isso? Com a sua casa também? Então fica aí um alerta. Defesa civil, a prefeitura que é tão próxima. Vamos fazer alguma coisa que aqui o Estado realmente é de urgência. Vamos fazer alguma coisa por eles. Alô, prefeitura, defesa civil, vamos agir, hein? Vamos botar pra trabalhar. Gente, olha só. Muita água parada, muito mosquito, né? Proliferação, doença, tudo vai acontecer aqui se realmente nada for feito. Então, por favor, façam alguma coisa aqui pelo povo, né? Dessa rua, 11 horas, no bairro do Aeroporto Velho. Nós estamos aqui com mais uma moradora, a Adria, né? Que dá a rua 11 horas. E ela vai falar sobre como ela se sente, né? A família dela ao morar numa rua como essa. Como vocês estão vendo aqui, né? A nossa rua, o pessoal veio fazer uma... Eu digo que fizeram mais uma bagunça, né? No caso. Vieram tentar ajeitar e não conseguir. Aconteceu isso aqui, ó. Como ficou. Então, meus filhos, não pode sair de casa. Fora que dá bicho pra cá, entra baratas, ratos, essas coisas. E a rua tá desse estado. Olha, o pessoal limpando ali. A gente tem sempre que limpar essa coisa aqui pra poder a água passar. Porque senão fica tudo... Cheio. Cheio aqui. Parece um rio aqui. Eu tenho a imagem. Posso mostrar a imagem pra vocês, né? Passar pra vocês. Então, é isso que tá acontecendo, né? A nossa rua tá desse jeito. O pessoal veio ajeitar, estouraram o cano e ficou desse jeito. A gente ficou até sem água, mas eles ajeitaram, graças a Deus. Então, a rua tá desse jeito aqui, ó. Chuveu, olha como ficou. Eu tava na minha sogra no ano novo, na virada de ano, né? Aí, não pude passar por aqui. Eu tive que rodear desse aqui, ó. Porque aqui não tem como passar, como choveu. De jeito nenhum. Fora o mau cheiro que tá na rua. O mau cheiro. E fica horrível pra cá, pra dentro de casa. Meus filhos, né? Eu tenho uma bebê de oito meses. Tem meus filhos também que não podem brincar na rua. Estão vendo aí. Tá desse jeito. É muito perigoso. E fora a iluminação também, né? Não tem iluminação na rua. Não tem iluminação. É escuro isso aqui, só por causa da nossa aqui da frente. No escuro, com carapanã, água parada. O que mais pode se esperar disso? Barata, rato, tudo quanto é tipo de coisa, né? Doença. Doença. Nas crianças, né? Aqui, no nosso bairro. Não só pra mim, como pra vizinhança também aqui. Então é isso, né? Como vocês estão vendo aí a nossa rua desse jeito que tá. Então a gente pede que, por favor, venham ajeitar aqui. Pelo menos passar de novo, jogar uma pissarra, sei lá, alguma coisa. Porque é muito constrangedor estar desse jeito aqui nesse bairro. A impressão que dá, gente, sinceramente, é que você mora numa favela, né? Olha, tem até o morro já, não é verdade? Olha, antes deles virem fazer isso aqui, era só uma estradinha. Era só uma estradinha aqui, parecia... Todo mundo perguntava, não passa pra ali? Bom, mano, é só de moto mesmo e a pé, porque carro não passa. E agora que não vai passar por causa desse jeito aí que tá. O cano aqui estourado aqui, ó. Vaza água aí. Não sei como vai ficar isso, não. Meu, em terra que ninguém se faz presente, você tem que se fazer, não é verdade? Não, é porque se a gente não limpar aqui, a gente vai tudo... Essas casas daí vão tudo pro fundo. Tem que chover e limpor. A sua casa fica nesse estado também, só lama? Não, lá a minha casa ali, ela vai no fundo, porque a água não passa aí... Quando enche aí, a água não passa aí nesse negócio aí. Enche de lixo, que o pessoal só sabe jogar lixo na rua. Então é isso. Chamou, Lorena Morena vai estar lá. Ligue ou mande mensagem aqui, ó. Aqui embaixo, pode ligar que Lorena Morena vai até você. Mostre pra gente qual a situação do teu bairro e como você está vivendo. É, gente, é essa situação dos moradores aqui da 11 Horas e da Magnolia, do aeroporto velho, né? Eles têm que botar a mão na massa mesmo pra poder, sua casa não ir pro fundo, pra sua casa poder ficar limpa e a água descer. É uma situação lamentável, viu? E o senhor aí tá com a mão na massa, tio, pra poder ajeitar, né? Senão a água não vai. É, isso aqui não é de hoje, não. Isso aqui é de anos. Não é de anos, não é de hoje, não. E o senhor poderia falar pro poder público vir fazer alguma coisa? Falar nós já falamos, só aqui. Não vem. Só fica na toeria, na prática. Só no sonho de vir fazer alguma coisa? Isso aqui é todo santo ano. A sorte minha é que eu tô afastado do meu serviço, então não tenho vergonha de falar não. É isso aí, gente. Essa é a situação e a vivência deles aqui do bairro. Gente, pra encerrar a matéria, tá? Eu quero deixar aqui um pedido de socorro agora para o bairro do aeroporto velho, que é uma situação lamentável. Eles terem que vir mesmo, botar a mão na massa. Eu dou parabéns pra eles, viu? Salva de palma, porque se for esperar realmente pela prefeitura, né? Sua casa vai realmente pro fundo. Então, parabéns pra eles, pra você que é morador. Sua rua está feia? Não espere pela prefeitura. Faça também alguma coisa. Não jogue lixo na rua, porque é isso que causa, né? Entope. Então, é exatamente isso, viu? Curtam, compartilhem esse vídeo. Quanto mais você curtir e compartilhar, mais chance deles verem, deles assistirem. E você sabe, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não vamos esquecer, vamos bater na tecla. É isso aí. Lorena Morena, mais uma vez na Ronda pelos Bairros. Obrigada.